No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, vamos falar hoje sobre Grêmio, porque cara, hoje é dia de Grêmio, hoje tem uma informação muito, muito boa para o jogo contra o Atlético Paranaense, isso mesmo. Mas galera, antes de mais nada, quero falar para vocês da Eneba, que é um site onde vocês podem comprar jogos com preços arrasadores, mano, desconto em diversos jogos, principalmente o EA FC24, que é o novo FIFA, né, entra pelo link que está no comentário fixado ou pelo link que está aqui na descrição, que tu já vai conseguir aí esse super desconto, lá tem jogos, tem cards aí para Steam, PSN, Xbox Live, então tu não vai te arrepender. Entra lá, compra aí para ti, para o teu filho, para a tua família, algum jogo que tu vai aí ter um super desconto. Galera, vamos falar então sobre este jogo de Grêmio e Atlético Paranaense, o Grêmio vai com um novo titular para o ataque junto com o Soares, exatamente, o jogador é Lucas Bessosi, ele será o companheiro de Luiz Soares, Lucas Bessosi, que já foi comparado com o Maradona, exatamente, foi comparado com o Maradona no seu início de carreira, então Bessosi será aí o grande titular hoje contra o Atlético Paranaense. Grêmio e Atlético Paranaense, na arena do Grêmio teremos Lucas Bessosi. O Grêmio vai manter, o Renato vai manter o mesmo esquema, porém não terá aí o João Pedro, que está com lesão, e o Ferreirinha, que também é outro jogador que já vai levar uma, vai voltar aí para a geladeira. O Ferreirinha não tem jeito, o Renato tentou, 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 mas não deu, e vai entrar então no lugar Lucas Bessosi. Comenta aí embaixo se vocês gostaram dessa mudança, se vocês gostaram dessa novidade, de termos aí o Bessosi, então jogando ao lado de Luiz Soares. Será que vai dar certo? A provável escalação de hoje é a seguinte, Gabriel Grando, João Pedro na direita, Jeromel e Kahneman na zaga, Reinaldo na esquerda, e aí temos uma novidade também na volância, tá? Porque o Grêmio está sem volantes. O Ronald foi convocado, né, na seleção lá, na competição pan-americana, o Mila está lesionado, o Vilaçante está voltando a recém lá do Paraguai, da seleção paraguaia, Carbaggio está com dores ainda também, na sua lesão, então o Grêmio estava sem volantes para jogar com o Pepe, então subiu aí da base o Josué e o Araújo, então vai ser um dos dois que será o titular, aí depois no meio de campo, ali de meio armador, teremos o Natan, e lá na frente, Cristaldo, Luiz Soares, e na esquerda, Bessosi, Bessosi. Então teremos o Lucas Bessosi para acompanhar o trio de ataque. Comenta aí embaixo o que vocês acharam, deixa o seu like, te inscreve no canal, tamo junto, aquele abraço, valeu, falou e fui!